Final da Champions League, então temos aqui um draft especial, rapaziada. Pegando jogadores de Real Madrid e Liverpool. Quando não aparece, como aqui é o caso, Griezmann, Sterling, Haaland, Best e Zola, pegamos qualquer um, claro que eu vou dar sempre foco para o melhor. Já vai deixando o like e eu quero saber de vocês, quem vai ganhar essa Champions League maluquete? Comenta aí, mano, Real Madrid ou Liverpool? Liverpool está muito bem, mas Real Madrid também está muito bem. Fazendo milagres nessa Champions League, não é mesmo? Está uma coisa de doido. Galera, antes de continuarmos aí o vídeo, deixa eu mostrar para vocês esse novo Fantasy Game, que é maravilhoso, é o Speech. Eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixo e também na descrição para você ir lá, fazer sua conta e jogar. É de graça, você não paga nada. Como vocês podem ver, tem várias ligas, você pode jogar com seus amigos e é para o rodada. Ou seja, rodada após rodada, você monta o seu time e quem for melhor, vence. E olha que legal, tem até a Champions League, a gente está em clima de final de Champions, então você pode montar um time entre Real Madrid e Liverpool para fazer aí essa rodada final da Champions. Vai lá, joga, Spirit, eu tenho certeza que vocês vão curtir. Link na descrição e também no primeiro comentário fixo. Rapaz, vamos de Mbappé aqui, né? Não está na final. Poderia ter ido para o Real Madrid, né? Mas acabou renovando com o PSG. É, por enquanto... Opa, 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 opa. Chega mais, chega mais. Temos dois aqui. Temos o Jota e temos o Mané. Vou pegar o Jota porque o Mané sempre vem uma cartinha ou outra dele melhor que essa aí, tá? Então temos o primeiro representante da grande final aqui da Champions League, Champions. E vamos embora. Rapaz do céu, olha isso, hein? Esse canteiro aqui está pedindo passagem, pior que vai ser ele mesmo, hein? Vamos lá porque não apareceu o jogador de Liverpool e Real. Primeiro meio campo central. Será que aí vai mandar totes legal hoje, mano? Folden. Que está vindo jogador do City, hein? Está vindo direto. Vou até pegar esse Folden. Essa cartinha dele aqui não aparece muito não para mim. Melhor em campo em ligas nacionais. Show. Vem para cá. O outro meio campo central. Quem será? Opa! Temos, inclusive, três jogadores aqui. O Henderson do Liverpool, o Cross e o Modric. Mas vamos pegar o Modric que está jogando uma bolinha daqui. Ó, Modric essa temporada aí, mano, está demais. Sempre joga um futebol diferenciado, em alto nível, mas essa temporada ele realmente está destruindo. Temos aqui ninguém que presta, né? Aqui é só chorar. Vou pegar o maior over mesmo. Então temos aqui Modric, por enquanto, e Jota. Será que vem o Militão agora? Não. Mas veio aqui dois icons maravilhosos, né? O Ieu e também temos o Bares. Vou pegar o Bares aqui, com certeza. Vamos para a direita. Deixa eu ver. Carvajal. Arnold Tots. O primeiro Tots da final chegou, rapaziada. Ah, deixa muito like. É para esculachar o like, tá? Quando eu falo para esculachar, turma... Vai, clica o like aí, ó. Já comenta quem vai ganhar a Champions League, pô. Quem você está sentindo, tá ligado? Eu não sei não, hein? Eu não sei não. Está difícil. Eu acho que vai dar Liverpool, mas o Real Madrid é o Real Madrid. É um time gigantesco, o maior do mundo, né? Com certeza. Então, assim, não dá para brincar. Não dá para saber mesmo. É difícil, né? É difícil. Mas eu acho que o Liverpool vai ganhar. Vamos ver o que vai rolar. Ó, aqui não temos ninguém aí dos times da final. Então, vou pegar o Cadem aqui mesmo, mano. E vamos para o goleirão. Será que vem o Courtois para a gente... Eita, lasqueira. Aí não dá. Aí não dá, não. Eu vou pegar o Oxô e vamos embora. Então, temos Arnold, por enquanto. Temos Modric e Jota. Apareceram outros, porém, foram todos juntos com os jogadores que a gente pegou aqui, né? Por exemplo, aqui apareceu o Henderson, o Cross e o Modric. Então, a gente teve esse azarzinho. E a classificação do time, 91 barra 70. Da hora. Está da hora. Ah, mano. Me ferrei no goleiro. Eu odeio quando a EA faz isso. Ela manda o time ok e aí manda o goleiro bosta, né? Ah, pô. Está de sacanagem com a minha cara. Eu quero montar um time aqui da Champions. Final da Champions, da hora. Temos mais um. Temos o Robertson. E ele vai entrar aqui no lugar desse... Desse homem maravilhoso Totson aqui. Mentira, nem é maravilhoso, não. Hum... Aqui deu bem ruim, rapaziada. Vou pegar o maior over e a gente finge que não aconteceu. Isso é louco. A gente vai terminar com um goleiro ruim e um zagueiro 77. Olha o que está vindo de Aikon ultimamente. Não está no papel, hein? Que isso? O tempo todo Tome Aikon. Tome Aikon. Deixa eu ver. Pô, o Foden vai bancar, hein? Acho que o Foden... É, Foden vai bancar ali para o Laudrape. Vamos embora. Reus não está na final bem longe, na verdade. Ó, o Choumany está indo para o Real Madrid. Por causa disso eu vou pegar ele. Cara, não é possível que a gente vai terminar realmente com aquele zagueiro e com aquele goleiro ali mais... Ih, ó quem veio. Mas aí faz de sacanagem, né? Já tem o Jota lá, mano. Eu vou botar o Jota na reserva porque a gente tem um jogador que dá mais entrosamento. E assim a gente segue. Opa, um Tots aqui. Mais um ponto esquerdo, aliás, né? Paredes, é, aqui não importa muito. Fomos de Tots mesmo e estamos chegando na reta final. Precisamos de um goleiro e de um zagueiro melhor. Pelo amor de Deus, Tony. Tá, finge que não aconteceu de novo. É final da Champions, é especial pra caramba, tá ligado? Nenhum Tots do Salah vai aparecer. Ih, rapaz. Vocês viram, né? O que apareceu de jogador do City? Olha, foi brincadeira, hein? Eu já tenho lá o Robertson. O Robertson vai ter que ser titular. Então eu vou pegar o De Bruyne mesmo. De Yabe, mais um Tots. E vai vir, já que não apareceu nenhum jogador que presta. Poxa, mano. Só um zagueiro perdido agora. Pô, mandou um zagueiro bosta de novo. Não é possível, mano. Não é possível, mano. É. Que sacanagem, mano. Olha isso, velho. Vou ter que tirar o Oxô daqui. Vamos botar o Consigli. Tá. E a gente vai ter que ir com esse zagueiro que é mole. Eu vou inverter aqui só pra ganhar um entrosamentinho. Aquela coisa, né? Aquela coisa toda. Não veio nenhum protagonista do Real Madrid. Apesar do Modric ser bem importante, mas os protagonistas atuais aí, Benzema e Vini Júnior. Não tem como, né? E até o Rodrigo. Só que, cara, infelizmente eles não apareceram. O que é triste. Queria muito o Vini Júnior e o Benzema. E o Salah também. E o Mané. Eu não peguei o Mané porque pensei que ia vir o Mané melhor, mas me dei mal. Van Dijk poderia ter vindo. Pelo menos veio o Arnold e o Robertson, né? 91 barra 94. Ficou legalzinho. Ficou legalzinho, né? E temos aqui, ó, do Real Madrid. Hasler e Modric. Do Liverpool, temos Robertson e Arnold. E ainda na reserva temos aqui o Jota. Foi muito pouco. Tanto é que... Vamos montar outro time. Tentativa de número 2. Começamos com o Riquelme. Não é muito comum. Então vamos de Riquelme aqui. Mas, cara, queremos jogadores da final da Champions. Ih, apareceu o Benzema. Caramba, não é possível que não mandou o Benzema Tots. Então, mano, o Vini Júnior Tots agora pra gente tá tudo certo. Aí não, né? Pô, o Zaha tem Tots também. Não vou nem escolher ele, cara. Eu vou escolher aqui esse Giovani aqui. De direita, hein? Vamos lá. Sterling, Messi. Nenhum deles está na final da Champions. Vou pegar o Messizinho, então. Rindo à toa, inclusive, né? Opa, opa. Olha esse Gravenbert aqui. Que maravilhoso, né? Maravilhindo. Gravenbert. Que cartinha sensacional. Não temos o de Real Madrid e Liverpool. Então ele vem pro time. Meu pai amado. A meiuca ali tá boa. Temos o primeiro desse segundo draft. Primeiro representante da final. Valverde. E aí o Jorginho vai ter que ficar. Se o Jorginho viesse pro nosso time... Olha essa meiuca. 97, 95, 93. Mas tudo bem. Vamos de Valverde. Agora já manda aí um Van Dijk. Né? Um Militão. Só que não. Então vou pegar aqui. Deixa eu ver. Uma de maior over. Opa, opa, opa. Marquinhos. Temos aqui o Rudger. É, cara. Aí me quebra no meio de novo. Pegar o Rudger sabe por quê? Porque ele foi pro Real Madrid. Tá? Ele acertou aí. Então vamos lá. Temos o Rudger. Na direita. Hum, agora não veio o Robertson, né? Que triste, cara. Eita, lasqueira demais, mano. Não dá pra ser feliz com esse draft aqui não, mano. Só quero fazer um desafio da hora. Descer. Ih, Robertson. Temos o Robertson. Então vai ele. Vai ele. Agora é pra aparecer um Courtois da vida aqui, cara. Ou um Alisson, né? Mas não é possível, mano. Ó, o time titular aí terminou com 89. Mais baixo que o que a gente montou agora. Mas vamos ver se a gente tem sorte na reserva. Opa, Courtois. Boa demais. Vem, Courtois. Vem pro pai. Pronto. O representante aqui. Mais um do Real Madrid, né? Agora a gente tem Valverde e Courtois. Pô, esse tá me pegando também. Essa zaga aqui meio ruim, né? Tem que vir um cara brabo aqui, mano. Ai, manda um zagueiro brabo. Mandou o Gomes. E ele tá na final. E mandou também o Hakimi, né? Seria maravilhoso ter o Hakimi aqui. Mas vamos de jogador da final. Então temos mais um. Aqui dois do Liverpool. E dois, três do Real Madrid. Esqueci do Benzema. Foi mal, Benzema. Foi mal. Benzemi tá lá na frente isolado. É, aqui a gente esquece. Rapaziada, não tem muito o que pegar. Torcer pra aparecer agora Vini Júnior, Mané, Salah. Essa galera toda veio o Cross e veio um Icon, né? Mas daí vamos pegar aqui o desafio. Pior que a cartinha normal do Cross, né? Aí dói no coração. E o Gravenbert vai pro banco. Ai, meu Deus do céu. Que tristeza também, mano. Ih! Meu Deus do céu. Eu não é... Desculpa, Cristiano Ronaldo Tots, velho. Desculpa, Cristiano Ronaldo Tots. Eu não posso escolher você. Eu tenho que escolher o Salah. Desafio, mano. Doeu muito o coração agora, mano. Mas muito, muito. Que isso, velho. Que apareça, então, o Mané Tots. Sei lá. Alguma coisa braba do... Antony, Antony, tá? Antony não é brabo como eu queria, mas temos o Antony. Rapaziada, veio o Cristiano Ronaldo Tots, mano. Opa! Temos o Arnold também. Show! Tá vindo umas cartinhas normais e outras apelonas, né? Do nada, assim. A gente tem que tirar um ponto esquerdo, rapaziada. Foca no ponto esquerdo aí, vai. Veio o som. Melhor do que esse Giovani aqui. Pelo menos a gente melhora aqui o time. Mas a gente queria aí um jogador do Real Madrid. O Vini Junior hoje não deu as caras não, hein? Mas temos o Asensio. Boa demais. O Asensio vai jogar, hein? Ó. A gente bota ele lá. A gente vai com o Asensio na esquerda. Mesmo ele perdendo muito no entrosamento. O Dani Alves apareceu aqui pra dar o ar da graça. Mas eu não vou escolher ele. Eu vou escolher o Ricardo Horta. E pra finalizar esse draft aqui, foi melhor que o outro. É, nem tanto. Não, assim. Tô zoando. Foi melhor que o outro na relação aí de jogadores da final, né? Temos aqui o Asensio, Benzema, Salah. Temos Kroos, Valverde, Gomes. Temos aqui o Robertson, o Rudjer, que é um jogador aí que vai pro Real Madrid. Temos também Arnold e Courtois. Então, assim. O time titular inteiro, tirando o Icon, são jogadores dos times da final, né? Tirando o Rudjer que não foi ainda, mas basicamente é. Então, assim. Esse desafio deu melhor que o outro. Apesar de a gente ter perdido 6, 7 totes. Treinador. Ih, rapaz. Ó o homem aqui, ó. Cês tão ligado, né? Ancelotti apareceu. Ele vai levar o entrosamento da galera. Deixa eu ver, ó. É, é ele mesmo, pai. Ele é da final. Tá na final. Tudo certo. Resumo do time de draft. Então, Messi, Gravenbert e Courtois. Cinco jogadores do Real Madrid, seis da Premier League. Bastante jogadores aí da grande final. Vamos pra cima. Time do cara, 190 cravadinho, hein? E também tá com o Gravenbert ali, bom pra caramba. Vamos lá. Vamos ver se o nosso time da final vai dar certo. Será que o cara vai sacar que eu tô com o time da final, mano? Acho que ninguém percebe essas paradas, né? Vai passar aqui, hein? Ascenso. Opa, Ascenso tentou aqui. Aí o Zambrota é a icon, né? Não vai ser tranquilo assim. O cara botou o Anthony, rapaziada. Então ele vai com o Neymar numa ponta e o Anthony na outra. Aí o Rudger foi bem. Não tem nem o que falar. Viagem total. Só vamos. Esquece. Que viagem, mano. Ainda tem que ver o Owen virando mortal na minha frente. Depois desse serro meu aqui ridículo. Vambora. Ó o Salah. Já poderia ter empatado, mas chutou mal, né? Eu sei que foi com a perna ruim dele, mas... Mano. Os caras vão lá, chutam a perna ruim, os jogadores deles marcam. Aí eu vou, não consigo marcar. Boa bola de novo pro Salah. Ah, mano. Passa certo, Salah. Ai, perdi. Eu tô viajando demais, mano. Capricha. Ah, não. Mais um gol perdido. Mais um. 2x0. Quem não faz, leva. Mas vamos que dá, rapaziada. A gente tá conseguindo criar fácil. Apesar de tá dando espaço, nosso time cria bem. Só que tem que fazer gol, né? Aí não adianta nada também criar e não fazer gol. Ai, meu Deus, mano. Desvolou. Ah, o que eu tô fazendo da minha vida, mano? Olha isso, mano. Foi jogada. Foi jogada do Robertson também. Ai, Robertson. Manei cruzar ele... Mano, tem algumas animações no FIFA que quebra, né? É que eu mandei ele cruzar. Ele levou a bola mais pra frente automático. Ai, me perturba aqui, né, mano? Me dá aquele problemão. Olha o cross. Correndo atrás. Mais um. 3x0 no primeiro tempo. A gente não tá tancando a diferença de time aqui. Vamos ter que mexer nosso time. Mas dá. Vou falar pra vocês que dá, mano. Eu sinto quando... A gente sente quando tá jogando e dá pra fazer gol. Só que nosso time não tá tancando. Bora, Anthony. Vamos dar uma calorzinha aqui, ó. Botei uns reforços aqui pra gente. Olha isso. Eu passei. Vocês viram o que aconteceu ali? Meu jogador chutou a bola automática, mano. Sei lá. A bola explodiu no meu jogador. Aí eu vou tomar contra-ataque. Aí também tô com um azar danado. Boa jogada. Ai, o cruzamento. Tem umas coisas estranhas acontecendo. Se foi um cruzamento. Como assim, Robertson? É, pênalti. Conseguimos um pênalti. Vamos ver se a gente consegue marcar agora também. É que eu tô numa zica nesse jogo que eu ia falar pra vocês. Vamos, Nick Helm. O asmoleiro catou, mano. Vambora, vambora. Nosso time tá melhor no segundo tempo. Boa jogada. Vai. Vai. Faz o gol. Vamos. 3x2. 3x2. O cara foi mexer no time dele. Vambora. Benzema esqueceu da bola. Bora, Salah. Meio entortado no cara. Aí perdeu no corpo. Aí que perou. Ai, que azar. Descantei. Vai, Benzema. Faz pra gente. Ai, catou. Vai, Benzema. Faz pra gente. Ô, louco, meu goleiro. Botou a mão dentro da cabeça de Benzema. Olha o Salah. Ai, Salah não, mano. Olha o Zambrotinha. Ai, tomando. Quem não faz, leva de novo, velho. Quem não faz, leva de novo. Que droga, mano. Porque a gente teve chance de marcar gol aí pra empatar a partida, velho. Ó o Anthony. Vamos que dá, hein. Vamos que dá. Golasco do Anthony. Bora, Benzema. Errou. Ai, velho. Olha isso, mano. Como que pode perder um gol desse? Não, não dá. Na moral. Ah, velho. Que sacanagem, mano. Olha aí, FIFA. Me sacaneou demais, mano. Tava de frente, cara. Tava de frente, pô. Era minha última chance, mano. Caraca, velho. Que parada, hein, mano. Tava de frente com o Valverde e chutou pra fora, mano. Como assim, velho? Que triste, mano. Dava pra ter empatado esse jogo? Dava. A gente teve chance. E ainda eu entreguei aquele gol bizarro, né? Enfim, foi o desafio da Champions aqui. E vamos ver quem vai ganhar a Champions da vida real. Comenta aqui embaixo quem você acha que vai levar. Tamo junto. E até mais. Tchau.